Em contrapartida, energia renovável àquela dúvida, ah, o carro elétrico é mais sustentável do carro movido a etanol, a álcool? Para dirimir essas dúvidas, tirar esse tipo de dúvida, quem gravou também um boletim fazendo esse tipo de comparação foi o Plínio Nastari, da Tagro, que fez essa comparação. Será que carro a álcool é melhor do que o carro elétrico? Ouça o que ele diz. Um veículo elétrico, a bateria, usando a matriz de eletricidade da Europa, está emitindo 92 gramas de CO2 equivalente por quilômetro. Este veículo, usando a matriz elétrica aqui do Brasil, que é extremamente renovável, emite 65 gramas. O nosso veículo comum, equipado com motor de combustão interna, usando o etanol, que é o carro flex, ele emite 46 gramas, metade. E o híbrido, a etanol, emite 29 gramas. Então, para que eu vou optar por uma tecnologia inacessível para o consumidor, porque é muito caro esse veículo, a bateria? Se eu tenho uma tecnologia que entrega, do ponto de vista ambiental, um resultado muito melhor, através até mesmo da tecnologia de motor de combustão interna, ou vamos caminhar para uma tecnologia mais avançada, que é o híbrido e a célula a combustível? Está aí. Uma reflexão, sem dúvida nenhuma, e opinião do Plínio e do Nastari sobre essa situação.